E aí pessoal, Sonic em Plenária mais uma vez, Alex aqui com vocês, pra quê? Pra mostrar o vídeo do que será a conquista da minha platina de número 110, sim, do jogo Dead Island Riptide. Eu vou mostrar pra vocês aqui qual é o troféu que falta, já tô dentro do jogo, né, como vocês estão vendo. Falta um troféu só lá, Dead Island Riptide Definitive Edition. Como vocês estão vendo, eu tô com 98% dos troféus, deixa eu mostrar aqui, ó. 109 troféus de platina, né? Eu vou entrar aqui no jogo e vou mostrar pra vocês qual é o único troféu que falta. Falta um troféu só, que é esse daqui, ó. Marcar 100 oponentes, which were then killed, e depois eles serem mortos pelo seu companheiro de co-op. Esse é um troféu online, tá? Só falta ele pra eu completar. Então eu tenho que marcar 100 zumbis e o meu amigo, ou meus amigos, né, lembrando que esse jogo pode ser co-op de 2 até 4 jogadores. E eles matam. Então eu marco o inimigo e eles matam. Eu já tô com 91, se eu não me engano. Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu entrar num jogo primeiro. Aqui é matchmaking, tá? Pode ser matchmaking que eu tô fazendo ou pode ser através da sua lista de amigos. Então vamos ver aqui, ó. Deixa eu entrar num qualquer aqui. Vou entrar nesse aqui. Às vezes dá erro, não entra. Mas na maioria das vezes entra. E aí eu tenho que marcar e eles matarem. Então faltam mais 9 só, se eu não me engano. Eu já tô com 91. Se eu não me engano, eu vou entrar aqui e já confirmar. Deixa eu ver. Consegui entrar, ó. O cara tá aqui, ó. Tá ali, ó. Ó o cara ali. Então beleza. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho, ó. Trophies, eu estou com... É isso mesmo, ó lá. 91 de 100. Eu só preciso marcar mais 9. Vamos lá. Eu não preciso matar. É o cara que mata só. Vamos lá. Ah, tem mais 2 aqui. Ah, legal, mano. Deixa eu marcar esse aqui, ó. Ah, ele morreu? Não, ainda não. Ó, eu marco e ele mata. Beleza. Vamos lá. Vai aí, filhão. Faz o que você precisa fazer. Porque pra mim só falta isso. Tem um cara aqui, ó. Perdidão. Esse cara aqui tá perdido, mano. Vai, filhão. Vamos lá. Esse cara entrou junto comigo, né? Só pode. E aí, vamos lá? Dá pra vocês se mexerem aí? E às vezes acontece... Porque como é matchmaking, né? O cara tá pausado, ó lá. Tá aí, ficar. Vambora, mano. Vambora. Deixa eu sair daqui. Vamos ver, de repente, se ele sai também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acho que o cara tá FK... Ih, olha lá, um saiu. Puta merda, um saiu, mano. Isso não é bom sinal. É justamente o que tava se mexendo que saiu. Isso acontece. Eu entro numa sala, o cara tá FK e fica FK e foda-se. Ah, eu tenho que sair e ir pra outra. Deixa eu só ver se essa que eu marquei... Que eu marquei o zumbi e ele matou contou. Vamos ver aqui. Eu vou em Trophies. 92, marcou. Então só faltam 8. Beleza. É, o cara vai ficar lá FK mesmo, né, ó. Ai, que merda. O cara viu que tá FK, já saiu e foi pra outra sala. É a mesma coisa que eu faço. Exatamente a mesma coisa que eu faço. Eu conto uns, sei lá, conto uns 20 segundos. Se o cara não se mexer, eu saio e vou pra outra sala. Que é o que tá acontecendo aqui, né. E pra marcar é o... É o... Os botões digitais da esquerda, ó. Olha, marcou. Olha, com essa... Com essa símbolo de caveirinha aí, ó. Aí o cara vem e mata. Mas como ele tá FK, eu vou sair daqui. Lógico. Vamos tentar outra sala. Aí eu volto pra onde eu tava no single player. Eu volto exatamente pra onde eu tava no single player. Aí eu venho aqui. Game Lobby. E procuro outra sala. E vamos lá. Beleza. Entrei aqui na sala. A pessoa já tá ali matando uns zumbis. Quer dizer, eu imagino que sim, né. Não sei. É o certo. Eu só preciso marcar. Então vamos lá, filhão. Aqui, deixa eu marcar isso aqui pra você, ó. Mata esse arrombado aí. Beleza. Teoricamente faltam sete. Vamos lá. O que você quer fazer? Vamos lá. Vamos. Demorou. Onde? Pode ir, mano. Vamos lá. Vai, vai, vai. Mata aqui, ó. Beleza. Vamos lá. Beleza. Vamos lá onde você quer. Tranquilo. Ah, você quer aí? Tá bom. Vamos embora. Tranquilo. Vamos embora. Vou te seguir. Sem erro. Mata esse aí pra mim. Isso. Matou? Mata esse aqui agora pra mim. Vai. Aê. Beleza. Vambora, vambora. Pode ir. Mata esse aí pra mim. Beleza. Tá quase. Deve faltar o quê? Um cinco? Vai, mano. Não pausa não. Vambora. Vamos zoom visões aqui, ó. Mata esse aqui, ó. Vamos lá. Vou te dar umas cacetadas nele pra ajudar. Vamos lá. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Mata esse aí pra mim, vai. Eita porra, calma. Calma. Beleza, valeu, mano. Vambora, vambora. Help me with this one. Tá, só que é você que tem que matar pra mim, porra. Infected. Beleza. Deixa eu ver quantos faltam. Calma. Eu não posso ficar muito tempo pausado, senão os caras dropam. Então vai. Caralho, só falta um, moleque. Só mais um, vambora lá, vambora lá. Eu vou matar esse pra você. Fica tranquilo, tô. Vambora, só falta mais um, mano. Mata esse aí pra mim. Calma, 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 calma. Fica quieto, arrombado. Mano, só falta um pra mim, rapaz. Mata aí pra mim, vamo lá. Mata esse aqui pra mim. Só falta esse. Vai, vai, vai. Minha platina, minha platina agora. Vamo lá. Aê, tá lá. It's on order. Vem, vem. It's on order e a platina de número 110. Vem, vem com o papai, vem. Ah, tá lá, moleque. The whole world went away. Oh. Fucking yeah, baby. Minha platina de número 110. Vou até sair do jogo. Deixa eu sair do jogo aqui. Drop out, drop out. Desculpa aí, mano. Mas era só pra platina, truta. Valeu, porra. Aí eu voltei aqui no single player. Deixa eu só mostrar aqui uma bomba que é bem legal. Uma bomba sônica. Olha que louco. Vai explodir a cabeça de todo mundo. Se liga. Olha isso. Só explode a cabeça só, mano. Olha. Essa bomba é da hora, cara. É a bomba sônica. Oh. Fucking yeah, baby. Vou até sair do jogo aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Minha platina de número 110. Oh yeah. Vamos, vamos, vamos. Deixa eu sair do jogo aqui. Rapidinho. Rapidinho. Então tá lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Primeiro atualizar, né? Atualizou. Tá lá. 100% platina de 110. De número 110. Então era marcar os 100 oponentes e deixar o amigo matar. E colecionar todos os outros troféus. 110. 110. 110. Tá lá. 110 platinas. Então vamos lá. O que eu achei desse jogo? Bom, eu sempre fui muito fã de Dead Island. Eu já platinei o primeiro. Vou até deixar um cardzinho aqui pra mostrar pra vocês. Mas deixa eu mostrar aqui. Olha lá. O Dead Island, o Definitive Edition, que é o primeiro. Já platinei. Tá aqui o cardzinho pra vocês verem. O vídeo, né? Que eu pego a platina. Eu sou muito fã de Dead Island. Muito mesmo. Eu sou fã natural de FPS, né? Sempre gostei de jogo FPS. Então seria até meio que natural que eu platinasse esses jogos. Então pra mim é muito divertido. Dá pra dar uma nota... Dá pra dar uma nota 8 de 10 em termos de diversão, tranquilamente. Em termos de dificuldade. Dá pra dar uma... Não, com exceção desses troféus que são online. Se você tiver amigo que tem um jogo, perfeito. Você mata isso rapidinho. Pro matchmaking é chato, vocês viram? O cara ficar é ficar. Aí tem que sair. Aí pega outra sala. Mas fora isso é tranquilo. Porque sempre tem sala. Inclusive desse jogo, o primeiro, que é velho pra caramba, sempre tem gente jogando. Sempre tem sala. Isso é legal. Então os fãs da saga do Dead Island são... Como é que se fala? São fãs mesmo de verdade. Estão lá jogando o jogo. Inclusive hoje, né? Recentemente. Que o jogo é bem antigo, como eu mencionei. Mas a base de fãs é muito forte. Então sempre vai ter, tanto pra isso quanto pro Riptide, vai ter jogo como vocês viram, né? Tinha várias... Não várias, vai. Tinha cinco, seis salas. Mas pra um jogo dessa idade é até bastante sala, né? Então em termos de dificuldade dá pra dar uma nota... Talvez quatro de dez. E em termos de duração, talvez... Ele tem um contador interno de horas, tá? Mas eu esqueci de mostrar. Eu não vou entrar no jogo agora que vai demorar. Mas deve ter dado aproximadamente umas vinte e cinco horas. Mais ou menos umas vinte e cinco. Entre vinte e vinte e cinco horas. Mas ele é um pouco menor. Talvez umas três, quatro horas menor do que o primeiro Dead Island. Então dá pra dar aí entre vinte... Porque o primeiro Dead Island eu demorei vinte e quatro horas pra platinar. Então esse aí vamos considerar de vinte a vinte e quatro. Vinte e cinco horas mais ou menos. Ok? Então tá lá. Minha platina de 110, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu recomendo esse jogo com certeza. Se você é fã de FPS, principalmente se você é fã de temática de zumbi, com certeza esses jogos são obrigatórios. Então obrigado pessoal mais uma vez. Mais um vídeo de platina. Espero que vocês gostem. Se gostou, curte o vídeo por gentileza. E principalmente se inscreve no canal, ok? Então a gente se vê numa próxima platina. Até lá e tchau!